Eu quero que você me diga, a minha esposa tá querendo comprar dois pares de sapato sem necessidade, tá? E tá querendo justificar, só que ela tem um vício de comprar sapato, shampoo e condicionador. Esses dois pares de sapato não é pra ela não, pra as duas filhas da gente que não quer esse sapato, quem quer é ela. Pra quê? Pra nada, que nem no pé dela vai dar. Ela é da gente que não é vício não, que tá precisando realmente. E aí? Por que que é de dar dó? Não sai disso, é de dar dó, é de dar dó. Vá, me convença pra gente comprar um sapato. É de dar dó, ela não sai disso. Mas é de dar dó, é de dar dó, é esse vício dela. É não, não é vício não. É não. Bem pessoal, vocês já tinham visto algum tipo de vício assim? Se vocês já viram, deixe no comentário, tá? Agora ela vai eu comprar dois pares de sapato sem necessidade agora. E ela não me justifica, vê se é o que ela vai dizer. E aí? Me convença a comprar um sapato? É de dar dó. É de dar dó. Não sai disso. A justificativa dela é essa. Porra, mas é de dar dó. Olha a mão, olha a mão. Olha a mãozinha dela. É de vício, pessoal. É de vício. Cada um com seus vícios, tá? E meu vício é amar ela. Aí vai eu e compro aí sapato que ela tá querendo aí. Pra menina que nem precisa de sapato. Né? É de dar dó. Aqui, eu vou comprar um sapato que é dela, que não é pra ela, que é só pra alimentar o vício dela. Né? Ela me tirou, pessoal. Na loja de celular. Eu ia dar um celular a ela de 3 mil reais. Ela não quis. Correu pra aqui, ó. Pra alimentar o vício de sapato. E aí? Não sabe o que é isso, não. Por quê? Olha a mão, olha a mão. Olha a mão. Olha a mão. Olha o pé. Olha o nervosismo. Olha a cara. É incrível. É só vocês conhecerem alguém assim, deixem vocês no comentário pra ver se essa é só uma particularidade da minha esposa. Olha pra mim, viciado em shampoo e celular. Viciando em shampoo e celular. Viciando em shampoo e celular. Não quero ver o gelo da série. Olha. O pé é esse. Tô com medo que é o 34 cada vez. Viciando em shampoo e celular. Você é pra quem? Você é pra quem? Maiara Mentira! Pode até ser, mas a mina nem quer A mina nem gostou dos sapatos E destraga não, manhã Já comece daqui, ó Fazendo coleção, pessoal Esse E o outro Fazendo coleção, pessoal E aí, vocês conhecem alguém desse tipo? Comenta aí, deixa aí no comentário É um doido pra todo tipo de vídeo